E meu passado faz lembrar Que tudo que passei foi permissão de Deus E pra chegar aonde que Ele prometeu O que seria da minha vida se não fosse Deus Efraim, na terra da minha aflição cuidou de mim Aonde eu pensei que iria ser o meu fim Mas foi o ponto de partida da promessa da minha vida se cumprir O que era pra acertar virou propósito Pensei que tudo se acabou, mas foi o contrário Na minha aflição, Deus trouxe provisão Na minha terra seca, Deus multiplicou o pão E o tempo de escassez se acabou de vez E aonde eu chorei foi lá que eu reinei E tudo que passei me fez esquecer E decidi só confiar do que entender Confio em você Efraim, na terra da minha aflição cuidou de mim Aonde eu pensei que iria ser o meu fim Mas foi o ponto de partida da promessa da minha vida se cumprir O que era pra acertar virou propósito Pensei que tudo se acabou, mas foi o contrário Na minha aflição, Deus trouxe provisão Na minha terra seca, Deus multiplicou o pão E o tempo de partida da minha aflição cuidou E o tempo de escassez se acabou de vez E aonde eu chorei foi lá que eu reinei E tudo que passei me fez esquecer E decidi só confiar do que entender Confio em você Confio em você Santo, poderoso, rei da glória Toda honra Na terra da minha aflição foi o meu abrigo Quando eu pensei em estar sozinho esteve comigo Em ti eu me senti seguro E quando eu estava fraco esteve comigo Na terra da minha aflição foi o meu abrigo Quando eu pensei em estar sozinho esteve comigo Em ti eu me senti seguro meu esconderijo E quando eu estava fraco esteve comigo E eu confio, eu confio, eu confio Eu confio, eu confio, eu confio só em ti E eu confio, eu confio, eu confio, eu confio E eu confio, eu confio, eu confio em ti O que era pra ser dor virou um propósito Pensei que tudo se acabou, mas foi o contrário Na minha aflição, Deus trouxe provisão Na minha terra seca, Deus multiplicou o pão E o tempo de escassez se acabou de vez E aonde eu chorei, foi lá que eu reinei E tudo que passei, me fez esquecer E decidi só confiar do que entender Confio em você Confio em você Eh, eh, eh Confio em você Confio em você E aí Obrigado.